Meio de 13, Ana, eu tava dizendo que você mora, morou, né? Além de Assis, nasceu e cresceu lá. Assis é uma cidade bastante quente, mas Tangará da Serra nada se compara, né, Ana? Aguentando esse bafo que vem da comandante João Ribeiro de Barros, a Ana vai bronzear. Pois é, Rodrigo, você imagina, né? Mato Grosso, o calor é ainda mais extremo, né? Principalmente ali naquela região de Cuiabá, chamada inclusive de Cuiabrasa. E tem os seus motivos, tá? Então quem tá aqui hoje tá sentindo um pouquinho gostinho aí de quem vive lá, viu, Rodrigo? Com certeza vou sair bronzeada daqui hoje. Mas olha, Rodrigo, eu não ouvi você anteriormente, fiquei sem o seu retorno, mas a gente tá aqui infelizmente pra falar de um assunto lamentável, né? Que aconteceu lá na rodovia Castelo Branco na noite do último sábado e que acabou vitimando aí cinco pessoas após esse trágico acidente. Infelizmente hoje familiares aí dessas cinco pessoas choram, né? A perda delas por conta deste trágico acidente que aconteceu na noite do último sábado. Isso por volta das 21 horas no quilômetro 187, ali na região de Bofete, Rodrigo. E olha, essas quatro pessoas, né? Quatro vítimas fatais desse acidente estavam num veículo, um Toyota Yaris, né? Estavam vindo aí do estado, aliás, da capital, São Paulo, seguindo aí para a cidade de Lins, da onde a maior parte dessas pessoas vivia, quando infelizmente acabou se deparando com esse caminhão que estava na contramão, Rodrigo. E olha, de acordo com o delegado que atendeu este acidente, o motorista estava na contramão, estava bêbado. E segundo ele, não viu o carro, praticamente passou por cima deste veículo. Devido ao estado em que esse veículo ficou, a gente percebe que realmente acabou passando aí por cima. Esse acidente também envolveu mais duas motocicletas que seguiam atrás desse carro e que acabaram colidindo com os destroços do acidente. Logo após essa colisão, o caminhão ainda pegou fogo. Segundo a polícia rodoviária, o carro ficou em absoluto estado de destruição e as duas motocicletas ficaram aí caídas na via também, né? Os estragos foram imensos. O motorista do caminhão apresentava, então, nítidos sinais de embriaguez, tais como a fala pastosa, o odor etílico, os olhos avermelhados, o andar cambaleante. E no teste que ele fez, que foi realizado, o resultado foi de 1,12 miligramas de álcool por litro de sangue, que é superior, aliás, bem superior ao limite legal. E olha, ele foi questionado, esse motorista, né? E não sabia ali explicar onde que ele estava, para onde que ele ia, tampouco a razão pela qual ele conduzia aquele caminhão na contramão da direção. E ainda segundo a polícia rodoviária, haviam cinco pessoas no carro, no Toyota, que estava ali na estrada, sendo então quatro mulheres e um homem. E em razão da deformidade do Toyota, não foi possível determinar quem era o motorista, a posição dos passageiros, logo que as equipes chegaram ali para atender a esta grave ocorrência. Na madrugada, as vítimas fatais foram, então, identificadas. Trata-se de Laura Rafael Delarte, de apenas 10 anos de idade. A mãe dela, Tainá Kellen da Silva Rafael, de 28. A Neuza Paixão Fernandes da Silva, de 50 anos. E ainda a quarta vítima, a outra mulher, que não foi identificada, devido ao estado em que ficou ali a situação do veículo e também das vítimas. Alessandro Gustavo Rodrigues da Silva, que também estava no carro, foi socorrido em estado grave ao HC da Unesp, onde permanece sob os cuidados médicos. O condutor de uma das motos também foi socorrido ao HC da Unesp de Botucatu em estado grave. Segundo informações, acabou falecendo neste domingo. A garupa dele sofreu ferimentos leves. O condutor da outra motocicleta também foi socorrido com lesões leves. As vítimas sobreviventes não foram ouvidas em declarações, tendo em vista, é claro, que estão sob cuidados médicos, não havendo aí previsão de alta para elas. E o motorista do caminhão que causou toda essa tragédia foi preso em flagrante. Ele foi autuado por homicídio doloso. Deve responder também por lesão corporal e por ter bebido e dirigido. E é claro que a gente sabe que isso vai totalmente contra a lei. A prisão em flagrante já foi convertida também em prisão preventiva, Rodrigo. E fica o alerta, principalmente para esses dias, já que a gente estava falando de calorão, muita gente acaba abusando um pouco mais, principalmente da bebida alcoólica. Então tem que ter muito cuidado, principalmente consciência de que bebida e trânsito não combinam. Rodrigo.